Olha isso aqui, olha o bicho cabuloso ali, meus amigos do céu. Inclusive, meus amigos, agora já é de noite, então eu tô com um pouquinho de medo de jogar esse jogo, ok? Ele é baseado no Pop Playtime, meus amigos, um jogo de terror, ok? Quem quiser jogar, o nome vai estar aí na descrição. E eu queria te pedir uma ajuda aqui pro seu amigo Rogério. Se você puder, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, se você não for inscrito. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal, então você não perde. A gente traz aqui jogo, a gente traz notícias de Roblox em última mão, a gente traz atualização dos jogos. Então, meu amigo, não perde, é sério, não perde. E se possível, assiste esse vídeo até o final, porque se não, se você não assiste um vídeo até o final, o YouTube vai entender que eu não sou um bom criador, que ele vai entender que o vídeo não tá bom. Então você vai acabar cortando meu alcance e pode me prejudicar bastante com isso, ok? Então é sério, se você puder fazer isso por mim, assistir até o final, deixa o like e se inscrever. Eu vou agradecer muito por você, ok? Muito obrigado e eu sei que você vai fazer isso por mim. Agora vamos parar de enrolação, meus amigos, e vambora, certo? Vambora daquele play, aquele play, vambora. Aqui, ó, a gente tem a segurança, ok? E aqui a gente tem os carinhas, é certo? Os secrets. E vambora, família. Tá aqui, a gente tem os donates. A gente tem o gift shop. E aqui é o bem-vindo, ok? A gente tem que clicar aqui. Eita, eita, perola. Eita, perola. Eita, perola. Opa, tá falando comigo. Ok. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, pera aí. Tá falando algum bagulho. Gift shop. Ok, beleza. Ok, vambora. Ah, aqui é o shop. Vambora, rapaziada. Tem muita coisa pra fazer aqui. Vamos passar por aqui? É por aqui, é por aqui. Vambora, vambora, vambora. A gente já ligou o negócio. Bem-vindo. Hum... Ó o bichão ali. Meus amigos. E agora? Aqui tem um power, ok? Aqui é o power. Precisa de uma chave. Ali é basicamente o quê? Ali é a innovation. E aqui é o teste, meus amigos. Vambora, vambora. Se você tá até agora aqui comigo, comenta aí embaixo uns cinco vezes, ok? Você comenta uma vez, comenta outra, comenta outra, comenta outra vez. Beleza, aqui a gente tem a cafeteria. Como é que abre essa porta aqui? Opa, pera aí. Calma aí. Como é que a gente abre essa porta? Como é que a gente abre a porta? Ah, não entendi. Ué, como é que a gente abre a porta? Como é que abre a porta? Como é que abre a porta? Ó, o bicho tá aqui, cara. O que a gente faz? Aqui, a gente precisa de uma chave. Ok, eu não tô entendendo nada. Basicamente, pra você abrir as portas, você tem que chegar nela e apertar E, gente. Eu não tava conseguindo. A gente não tem que usar isso aqui, certo? Então, vamos lá. Se a gente consegue abrir, vamos ver. Aqui a gente tá numa sala de cinema, certo? A gente tem um diretor aqui reproduzindo a luz. Pra gente chegar aqui, vamos ver. Vamos ver. Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Opa, a gente achou a chave. Chegou uma chave. Vambora, vambora, família. Vambora, arrocha. A gente tem que arrochar agora, cara. A gente tem que arrochar muito. Vamos fechar a porta aqui, né? Pra não ter surpresas. E agora a gente precisa abrir a porta. A porta do Power. Power aqui, ó. Vamos lá. Abrimos a porta e vambora. Vambora. Aperta E. Open the door. Vambora. Aqui. Ah, aqui a gente... Aqui eu acho que a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que ir. Não, aqui tá vermelho, certo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que conectar isso aqui aqui? Entendi. Pera aí. Vamos lá. Ah, vamos lá. A gente tem que apertar isso aqui? Ok, pera aí. Eita, pera. Que bagulho é aquele ali? Eita, pera. Ficou tudo quieto do nada? A gente tem que apertar o quê? A gente tem que apertar isso aqui? Beleza, apertei. E agora? Ah, pera aí. Eu não tô entendendo. O que eu tenho que fazer aqui? Calma aí. Opa. Ué. Ih, eu tô preso aqui dentro? E agora? Calma aí. O que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá, vamos lá. Calma aí. Tem que conectar isso aqui aqui. Ah, tá beleza. Apertei isso daqui. Ok. E agora? O que eu faço? Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Cara, eu não tô entendendo. O que eu faço? Ó, eu tô preso aqui, gente. Beleza, gente. Eu tava pensando aqui comigo, cara. E se eu pegar essa chave e tentar abrir de novo? Ah, eu consigo. Eu tô desprovido de inteligência. O que que abriu aqui? Abriu aqui? Foi isso aqui, né? Ah, foi isso aqui que abriu. Vambora, vambora. Família arrochando. Como sempre. Vamos arrochando. Tá, a gente tem essa daqui. Ok. Abri essa porta. Essa aqui não abre. Vambora, vambora. Vambora. Corre. Agora a gente corre. E a gente perdeu os nossos itens, hein? Perdemos os nossos itens. Vambora. Tem que ser rápido aqui, gente. Mais rápido possível. E a gente até entrou na fábrica dele lá, galera. Ó, ó, ó. Já estamos entrando aqui na fábrica do bicho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tem que arrochar rapidamente e ir rápido, meus amigos. Vamos lá. Ah, aqui o mapa foi feito por esse cara. Ok, né? Aqui tem todos os brinquedos. Os pererê pão do ouro. Ok. E aqui a gente faz o quê? A gente tem essa escada. Vamos subir pela escada. Vamos analisar tudo, gente. Porque senão eu vou ficar... Eita, Priola. Fui transferido para o outro jogo. E agora? Está em Story ali. Acho que é outra place para não ficar muito pesado, gente. Eita, o que aconteceu aqui? Nossa Senhora! Ok, voltamos aqui. Se você for jogar esse jogo, você pode acabar sendo teleportado para outro jogo, ok? Que deve ser alguma parceria dos mesmos criadores, ok? Mas é esse jogo aqui, gente. Eu vou me manter nesse jogo aqui. Eu até posso trazer aquele outro lá, porque ele é mais diferenciado. Ele tem... Pá, pá, pá. Estou no diálogo. Opa, vamos procurar a chave aqui agora? Vamos focar, né, meus amigos? Será que vocês confiam aqui na nossa querida Victory? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tem que fugir daqui, gente. Porque o bicho vai vir atrás da gente. Vamos achar essa chave. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Ai, que susto. Calma aí. Como é que eu estou? Ué? Ai? Que isso, cara? Ah, alguém deve ter clicado naquele negócio aí. Que susto o negócio. Eu só fui para um server público, gente. Melhor do que o server VIP. Calma aí. Opa, aqui, ó. Vamos embora, vamos embora. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Meu amigo, que susto. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai, 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 vai. Vamos lá. Pop Playtime aqui, meus amigos. Insano. Vamos escapar do Pop Playtime, cara. Não vamos perder. Vamos embora, vamos embora. Vamos fugir do Pop Playtime. Eita, é pra cá? Eita, o brinquedo foi embora. É pra cá? Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos pra cá, pra cá que vai dar onde? Eita, eita, eita. Eita, é o bicho aqui. Olha o bicho aqui. Meus amigos, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Clica nesse botão? Calma aí. Botão não faz nada. Tem que subir lá em cima? Vamos subir lá em cima, vamos subir lá em cima. Pop Playtime, não faça isso comigo, Pop Playtime. A gente tá jogando Roblox, Pop Playtime. Vamos embora, vamos embora. Pop Playtime, meus amigos. Ele não quer brincadeira. Vamos lá, vamos lá. Mas é que é o Pop Playtime do Roblox, né? Então faz... Olha, ó, já chama a chave. Aqui, ó. Vamos embora, vamos embora. Vamos fugir. Tchau pra você, Pop Playtime. Mas é que eu não vou perder, não. Eita, prula. Eita, prula. Pra onde eu vou? Pra cá? Pra cá? Pra cá? Calma aí, eu tenho que descer aqui. Meus amigos, eu tô perdido. Calma, 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 calma. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Opa, acabou pelo menos aquele áudio lá. Tava acabando com meus típanos. Vambora, vambora. Eita, é aqui? É aqui? Vamos lá, vamos lá, família. Vamos escapar do Pop Playtime. Aqui no Roblox. Vambora, vambora. Vamos escapar. Vamos fugir, vamos fugir. Calma, 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 calma. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vambora, 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 vambora. Pra cá. Agora a gente veio pra cá. Nossa, Pop Playtime, acabou pra você, cara. Opa, tem um baú aqui. Aqui nesse baú. Nada? Tá, vambora, vambora. Escapar aqui. Rapaziada, aqui não tem como. O Pop Playtime... Ah, boneca aqui, ó. Que isso, cara? E agora? O que eu faço? Meus amigos. Boneca. Que? Ah, não acredito. Tem que... Ah, aqui é o final. Chapter 1, Pop Playtime. Ok, ok, ok. Ok. Créditos by... Mickey Vala 20, ok. Bom, gente, o capítulo 2, ele vai vir em breve. Conseguimos zerar o Pop Playtime. É isso, acabou. Mas é, o bichão, ó. O bichão é cabuloso, meus amigos. O bichão é cabuloso, é isso. Meus amigos, que sofrimento, hein? Então, valeu, falou e fui. Até mais e tchau.